Olá, nessa aula nós faremos uma introdução aos simuladores de processos, que é a aula inicial então da disciplina simulação de plantas inteiras. Nós iremos abordar nessa aula os simuladores de processos numa visão geral, a simulação no estado estacionário e a simulação dinâmica, a diferença entre as duas. Falaremos sobre os principais simuladores de processos comerciais existentes e os principais simuladores livres e gratuitos existentes. A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que um simulador de processos ele representa uma planta virtual, ou ele simula uma planta real na forma de uma planta virtual. O que isso quer dizer? No mundo físico existem objetos reais. Aqui nós temos a fotografia de uma planta química, portanto a fotografia já é um objeto virtual, mas estamos fazendo menção então à planta física real existente, composta de equipamentos, operada por pessoas, etc. Essa planta física então, utilizando modelos matemáticos, utilizando equações empíricas, utilizando métodos numéricos de resolução de equações, etc. pode ser implementada num simulador de processos, e é isso então que nós chamamos de uma planta virtual, que só existe no mundo virtual. Primeira pergunta, uma planta virtual tem que ser o exato espelho de uma planta física real? Não, porque às vezes, para podermos simular ou representar uma planta física real, algumas aproximações são feitas. Uma aproximação clássica é, no caso, por exemplo, de reatores, o reator de mistura perfeita, ou CSTR, que é um reator que só existe no mundo idealizado. No mundo físico real, existem reatores que podem se aproximar do reator continuamente agitado e de mistura perfeita. Então, isso já é uma aproximação que nós fazemos. Todos os modelos matemáticos, eles contêm aproximação. Então, assim, nós podemos dizer que a planta virtual vai espelhar mais ou menos a planta física, a depender se os modelos considerados eles são mais fiéis ou mais aproximados. E também, para simularmos um processo físico, às vezes, algumas aproximações ou algumas simplificações são feitas não em termos de modelo, mas de representação dos equipamentos. Por exemplo, uma coluna de destilação, ela pode ser, uma única coluna de destilação na planta física pode ser dividida em duas colunas de destilação para fins de simulação. Então, todas essas estratégias fazem com que a planta virtual tem como objetivo reproduzir os dados da planta física, mas não necessariamente a planta virtual vai espelhar a planta física. E quando nós falamos em simulação de processos, nós devemos distinguir a simulação de outras áreas que são muito afins a ela, como, por exemplo, o projeto, a otimização e a síntese. Geralmente, essas quatro atividades aqui são feitas mais ou menos em conjunto, mais ou menos em paralelo ou simultaneamente, que então são a simulação, o projeto, a otimização e a síntese. Em todas essas quatro atividades, nós temos uma planta química, um fluxograma de processo, um process flow sheet, nós temos entradas e temos saídas. Aqui, o que é conhecido, o que é fornecido ou o que é informado está em azul e o que vai ser calculado está em vermelho. Então, nós podemos ver aqui, que no caso da simulação, nós devemos conhecer o processo, que é exatamente, então, esse aqui. Nós devemos conhecer o processo que vai ser simulado. Devemos conhecer as correntes de entrada, também as condições operacionais e os parâmetros das unidades. Para nós clarificarmos, então, o que significa isso, vamos fazer uso de um exemplo e, ainda, na simulação, nós desejamos calcular o quê? As saídas, as correntes de saída. Então, vamos tomar como exemplo esse processo aqui, que nós temos um tanque agitado. Esse tanque tem uma corrente de entrada, tem uma segunda corrente de entrada, com as suas respectivas condições de temperatura e de vazão. Tem uma corrente de saída, também com temperatura e vazão conhecidas, ou que se deseja calcular. E tem também um processo de troca térmica, que é através de uma serpentina. Então, se nós fizermos o paralelo aqui com a organização, então, para fins de simulação, a ideia geral que está por trás da simulação, nós devemos conhecer o processo e está aqui. Esse é o processo físico que nós estamos considerando. Então, conhecemos o processo, ok. Se nós admitirmos, por exemplo, aqui, valores para parâmetros e também para as condições operacionais desse tanque são conhecidas, como, por exemplo, parâmetros da unidade, a área de troca, o coeficiente global de troca térmica vezes a área, então, U vezes A, igual a 600 kJ por minuto por grau Celsius. Juntamente com o volume do tanque, a capacidade calorífica do fluido, a massa específica do fluido, e que essa temperatura aqui, TH que é a que entra aqui na serpentina, está a 200 graus Celsius e assim sucessivamente. Então, nós temos várias informações aqui conhecidas que têm a ver, então, com as condições operacionais ou com parâmetros da unidade, como, por exemplo, esses dois aqui. E junto com as condições de entrada, vazão de entrada, a temperatura de entrada, etc. Para a corrente 1 e para a corrente 2. Então, nós podemos ver claramente que nós conhecemos a unidade, o fluxograma, conhecemos as condições de entrada, das correntes de entrada, conhecemos as condições operacionais e conhecemos os parâmetros da unidade, que tem a ver, geralmente, com grandezas físicas da unidade. Então, a única coisa que nos resta aqui é calcular as correntes de saída, que nós podemos ter como objetivo, por exemplo, calcular a temperatura aqui de saída e também a vazão de saída. Então, isso é um típico problema de simulação, porque nós conhecemos tudo isso e desejamos calcular aqui as condições de saída. Então, utilizando um simulador, nós iremos atingir exatamente esse objetivo. Conhecemos o processo, o fluxograma, conhecemos os parâmetros da unidade, ou seja, todas as operações unitárias que aparecem aqui têm as suas dimensões conhecidas. Conhecemos ainda as condições operacionais e desejamos calcular informações aqui a respeito da saída, então, do processo. Então, isso é simulação. Se nós conhecemos as entradas e as saídas, conhecemos ainda o processo e desejamos calcular quais que são as condições operacionais e quais são os parâmetros, por exemplo, das operações unitárias, para que a partir dessas condições de entrada, essas condições de saída conhecidas sejam atingidas, então, isso é um problema de projeto. Então, o projeto é quando nós desejamos calcular as condições operacionais e os parâmetros da unidade para atingir entradas e saídas conhecidas. Se nós ainda conhecemos o processo, porque aqui, nos dois primeiros casos, nós conhecemos qual que é o processo. Se ainda conhecemos o processo e desejamos calcular tanto as entradas, quanto as saídas, quanto as condições operacionais ou os parâmetros da unidade para atingir uma certa função objetivo, por exemplo, minimização do custo do processo. Então, nós conhecemos um processo e a gente deseja minimizar o custo desse processo, o custo operacional, por exemplo, desse processo. Então, a função objetivo, nesse caso, vai ser a minimização do custo operacional. E nós podemos, então, querer calcular quais são as condições de entrada, quais são as condições de saída, quais são os parâmetros da unidade, os parâmetros físicos dos equipamentos e as condições operacionais para minimizar esse custo. Então, isso é um problema de otimização. E um problema de síntese é aquele em que a gente tem apenas a função objetivo e todo o resto é desconhecido, inclusive o processo. Então, nós podemos pegar, por exemplo, o caso de obtenção, por exemplo, de etanol. Então, nós podemos colocar como função objetivo produzir etanol ao mínimo custo, ou seja, no valor mínimo possível. Daí, a gente vai em busca de qual que é o processo que deve ser utilizado. Então, aqui o processo também está em aberto e todas as demais informações também estão em aberto. Então, isso é um problema de síntese, em que tudo é desconhecido, inclusive o processo, exceto a função objetivo. aqui no problema de otimização, o processo e a função objetivo são conhecidos, os demais vão ser calculados. No projeto, as entradas e as saídas são conhecidas mais o processo e as condições operacionais e os parâmetros da unidade vão ser calculados. E na simulação, que é o que mais nos interessa aqui, a gente conhece tudo, exceto as saídas do processo e o que a gente vai calcular. E quando nós falamos em simulação, nós podemos falar de simulação em várias escalas, desde a escala molecular, que é objeto mais de interesse dentro da química, da física, até um sistema, um, poderíamos chamar de um ecossistema, por exemplo, um sistema muito amplo, passando por um processo químico, passando por uma operação unitária, passando por partes dessa operação unitária, etc. Então, quando a gente vê lá na disciplina de modelagem, simulação de processo, MSP, geralmente ela está mais focada aqui nessa escala que vai de partes do equipamento até a dimensão de um equipamento. Por exemplo, quando nós pegamos um trocador de calor, então, que é um equipamento, e nós vamos modelar lá o fenômeno de transferência de calor, entre o líquido e o sólido, a camada limite, por exemplo, a gente está nessa dimensão aqui, chamada, então, de cluster, que é um agrupamento aqui de fenômenos ocorrendo, por exemplo, entre a fase líquida e a fase sólida, entre um líquido e a parede, por exemplo, dos tubos de um trocador de calor. Na nossa disciplina de SPI, de simulação de plantas inteiras, nós estaremos mais focados nessa ordem de grandeza aqui, de uma única operação unitária ou de uma planta inteira, que é o nosso interesse maior. Então, o interesse é montar uma planta química a partir do encadeamento de várias operações unitárias e ver o comportamento dessa planta como um todo. Então, o domínio dos simuladores de processo geralmente está nessa faixa aqui. Aqui a gente tem, em termos de escala, de tamanho, e uma planta que, por exemplo, pode ser mais de um quilômetro o tamanho de uma planta, um site, até mesmo equipamentos que podem ter tamanho muito menor. E em termos também de escala de tempo, a gente está aí trabalhando em escala de tempos que vão de minutos até meses e até ano. Ao contrário de simulação, por exemplo, de domínio molecular ou domínio atômico, que a gente trabalha com tempos infinitamente menores do que em uma planta química. E simular uma planta utilizando um simulador tem diversos objetivos. e aqui nessa figura nós podemos ver alguns desses objetivos, como, por exemplo, para a questão de treinar tanto operadores quanto engenheiros em uma planta, já que o simulador pode agir como uma planta virtual, isso permite uma ferramenta muito poderosa de treinamento sem desperdício de matéria-prima, sem colocar o processo em risco, etc. Tomadas de decisão em relação, por exemplo, aumento de produção, diminuição de produção, é o que se chama, então, de scale-up, scale-down. Para a proposta de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, por exemplo, de novos processos, projeto de processos, encontrar o tamanho dos equipamentos para uma determinada produção, planejamento da produção que tem a ver com quanto que eu vou produzir, em quanto tempo, tem muitas plantas que são multipropósito, que numa semana elas estão produzindo um produto, numa outra semana estão produzindo, vai produzir outro produto, etc. Então, pode-se fazer uma programação da produção ao longo do tempo. Para fins de otimização, para encontrar, por exemplo, condições operacionais que minimizem os custos, que maximizem os lucros e em termos operacionais, encontrar as condições operacionais que permitam a planta operar para atingir os objetivos desejados da planta, em termos de qualidade, em termos de qualidade de produto, segurança, etc. E esse processo, então, de reunir todas as informações em um simulador de processos, que aqui nós temos, então, informações que vêm desde operações unitárias, fenômenos de transporte, termodinâmica, métodos numéricos de solução, solução analítica, etc. Então, é um conjunto enorme de informações que são reunidas no simulador e essa sistemática toda, então, de reunir tudo isso e simular uma planta é o que se chama de flow sheeting, já que flow sheeting é uma planta química, flow sheeting, então, é um verbo, que é derivado de flow sheet, que é o substantivo, e que é colocar, então, esse substantivo em ação, não existe uma tradução para o português, mas seria, o mais próximo disso seria colocar a planta em ação, e isso quer dizer exatamente flow sheeting. e com o simulador, então, nós podemos realizar vários cálculos que nós vemos ao longo do curso de engenharia química, por exemplo, realizar balanço de massa e energia, equilíbrio líquido-vapor, equilíbrio líquido-líquido, como, por exemplo, a destilação, que é equilíbrio líquido-vapor, o decantador, ou a operação de decantação, que é equilíbrio líquido-líquido, transferência de calor, transferência de massa, cinética química em processos envolvendo reação, separação de substâncias, fracionamento, como, por exemplo, em destilação, queda de pressão ou não, então, são todos esses assuntos aí vistos em fenômenos de transporte, operações unitárias, que estão implementados no simulador de modo pronto para ser utilizado, né, claro que todo o conceitual vem dessas disciplinas do curso, mas aqui eles já estão todos implementados, prontos para serem utilizados, claro que não é apenas sentar na frente do simulador e num passe de mágica tudo está pronto, então, o que a gente vai ver durante o curso é exatamente essa sequência, como que a gente junta esses conhecimentos das disciplinas que foram vistas anteriormente, no procedimento de simulação, então, aqui o que vai ter de novo é exatamente como que nós juntamos esse conhecimento prévio e colocamos ele a serviço desse propósito de simular uma planta química e com isso, então, nós podemos ter várias aplicações de uma simulação feita em um simulador de processos, aqui estão destacadas algumas dessas aplicações, né, vou chamar a atenção de algumas delas aqui, por exemplo, a remoção de gargalo, o que é um gargalo? É uma restrição no processo, às vezes, um processo, ele precisa aumentar a produção, vamos supor, esse processo aqui, deseja-se aumentar a produção aqui do produto final, mas, vamos supor que essa coluna de destilação aqui, somente essa coluna esteja operando já no seu limite, essa aqui poderia, por exemplo, operar com uma quantia a mais, o reator também com uma quantia a mais, a mesma coisa o misturador, mas essa coluna aqui especificamente já está no limite. Então, essa coluna representa o que se chama então de um gargalo no processo e, utilizando então o simulador, a gente é capaz de analisar se há algum gargalo no processo e propor estratégias de remoção desse gargalo, como, por exemplo, a substituição da operação unitária ou colocar uma outra em paralelo, etc. Então, isso é o que se chama de remoção de gargalo do processo. A mesma coisa, nós temos a aplicação de digital twin, que é o twin, é o gêmeo, então, o gêmeo digital, ou seja, a planta virtual, o que ela é? Ela é uma réplica digital em tempo real de um sistema físico, os dois podem estar rodando em paralelo, aqui o operador pode estar rodando a planta virtual no computador e lá no mundo real a planta física está rodando e um espelhando o outro, se espera então que a planta virtual espelhe a planta física e assim ele pode, através dos resultados então aqui da planta virtual, da planta simulada, monitorar e verificar se a planta física está atingindo toda a sua performance ou não, ou se ela está, por exemplo, de repente, aquém do que ela poderia produzir e então o simulador serve para dar essa indicação, dizer, olha, a planta ela poderia estar produzindo mais, mas não está, então isso é um digital twin. E toda essa área então está dentro do que se chama de computer-aided engineering, assim como que é chamada a sigla, CAI, assim como a gente tem o CAD, o software de desenho, o mais famoso comercial é o AutoCAD, o AutoCAD, 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 o AutoCAD é um tipo de CAD, CAD é um software para fins de desenho. Fazendo um paralelo, então a gente tem os softwares CAI, então o CAD, Computer Aided Design, que é para desenho em geral ou softwares CAD, aqui a gente tem Computer Aided Engineering, então um software do tipo CAD, CAD, é um software que é muito utilizado, por exemplo, por engenheiros mecânicos e também por engenheiros civis, mas creio que mais por engenheiros mecânicos. O equivalente para nós, engenheiros químicos, é o CAI, é o Computer Aided Engineering. Por quê? Porque o nosso objetivo maior é simulação de uma planta e não o desenho de uma peça ou de um equipamento. Então esse é o nosso equivalente. Então existem muitas vantagens na simulação auxiliada por computador, chamada então de CAI, a sigla é em inglês, aqui é a tradução para o português, simulação auxiliada por computador. Então aqui estão listadas cinco dessas vantagens de se utilizar então a simulação auxiliada por computador. E aqui 25 razões pelas quais os engenheiros químicos devem conhecer e aplicar a modelagem e simulação de processo. Não vou ler todas, isso é cansativo, basta uma leitura individual nos slides aqui. Bom, depois de dar essa geral então na simulação como um todo, com foco na simulação de plantas inteiras, como que os simuladores existentes eles se organizam? Então a gente tem três grupos de simuladores de processos, os simuladores sequenciais modulares ou um simulador tipo sequencial modular. Nós temos os simuladores que são orientados a equações, que tem uma arquitetura então orientada a equações, também chamado de simultâneo não modular. E os simuladores simultâneo modulares, que é uma mistura desses dois aqui. E essas três categorias de simuladores ainda estão divididas em uma outra subcategorias, que são os comerciais e os gratuitos. Então dentre os simuladores comerciais do tipo sequencial modular, então desse primeiro tipo aqui, nós temos, esses são os principais, o Aspen Plus, o Aspen High CIS, que é esse que está apresentado aqui na figura, o ChemCAD, ou ChemCAD, o PRO2 e o Unisim. Esses dois aqui são os major, são os mais conhecidos quando se fala em simuladores de processos comerciais sequencial modular. Os dos simuladores orientados a equações, ou também chamados de simultâneo não modular, o mais comum, o mais conhecido é o GPROMS, que está representado aqui nessa figura, mas também a gente tem o Aspen Custom Modeler, então é o irmão do Aspen Plus, mas nessa categoria aqui, e a mesma coisa, o Aspen Plus em EO, e o VMG SIM. qual que é a diferença entre esses dois tipos de simuladores? Os simuladores sequenciais modulares, nós temos que as operações unitárias já estão previamente implementadas nele, e a simulação é feita arrastando-se ícones já previamente disponíveis para o Workplace, que é o ambiente de trabalho. nos simuladores orientados a equações, cada parte do processo que será simulado tem que se entrar com o modelo daquela parte, com as equações que representam aquela operação unitária, que é o que a gente vê aqui nesse código aqui, então por isso que ele é chamado orientado a equações. Aqui ele é composto por módulos, as operações unitárias geralmente constituem os módulos, e conectando esses vários módulos, colocando eles em sequência, a gente vai montando a simulação, então por isso que é um sequencial modular. E aqui orientado a equações, então que a gente tem que entrar com as equações que compõem o processo. Qual que é a vantagem e desvantagem de cada um? Essa aqui é a vantagem, a rapidez na simulação, porque eu não preciso preocupar com as equações que estão por trás, vamos pensar, por exemplo, uma coluna de destilação. Eu já tenho ela aqui na forma de ícone, que arrasto aqui para a área de simulação, e já tenho a coluna pronta para ser simulada, sem eu preocupar com o modelo matemático dela. Aqui eu tenho que entrar com todo o modelo matemático que a gente aprende lá em operações unitárias, termodinâmica, fenômenos, etc. Então aqui é muito mais rápido, aqui mais lento. Desvantagem. Aqui eu consigo simular o que já está disponível no banco de dados dele. Aqui eu tenho uma flexibilidade teoricamente infinita, porque já que eu posso entrar com qualquer modelo, então eu tenho um grau de flexibilidade muito maior em termos de processo a ser simulado. Esse mesmo grupo sequencial modular e orientado a equações, a gente tem também os simuladores gratuitos. Então o COCO, que é o simulador que a gente vai utilizar, na verdade é o COCO mais o KINCEP, ele é apresentado junto, porque são dois softwares que se uniram e a gente utiliza eles, a gente pensa que é um só, mas na verdade eles são dois. O COCO, então, ele está nessa categoria sequencial modular, então ele é o gratuito equivalente ao Aspen Plus, ao Aspen High-Sys, ao Pro2, etc. O DWC é um outro simulador dessa mesma categoria gratuito. E em relação aos simuladores gratuitos orientados a equações, a gente tem o Enzo, que está mostrado aqui na figura, dá bem para ver então, entrando com o modelo aqui, e também temos esses dois outros aqui. E aqui eu chamo a atenção, então, que tanto o DWC, que é esse aqui, que é muito parecido com o COCO, em termos de metodologia de utilização do simulador, e o Enzo, então, o DWC e o Enzo, são projetos 100% brasileiros, são simuladores que hoje são utilizados no mundo inteiro, principalmente em universidades, pelo fato deles serem gratuitos, e que foram 100% desenvolvidos no Brasil. Então, o Brasil tem uma tradição relativamente antiga em relação à simulação de processos, a desenvolvimento de simuladores, e isso culminou no desenvolvimento desses dois simuladores aqui. Então, o simulador com arquitetura sequencial modular, que é o caso do COCO, então nós temos as operações unitárias já disponíveis no banco de dados dos simuladores, esse aqui está disponível já para a gente utilizar, pré-aportê, pronto para ser utilizado, para ser levado, e utilizando, então, isso que está disponível no banco de dados do simulador, a gente vai montando a simulação, como se aqui fossem peças de Lego, e aqui o fluxograma é o objeto que você forma utilizando essas várias peças de Lego. Então, por isso que várias delas se repetem. Aqui a gente tem, por exemplo, dois trocadores de calor, duas colunas, então eu vou usando aqui as operações unitárias, tantas quantas forem necessárias, e duplicando, dependendo da necessidade de montar a planta equínica, dependendo da configuração da planta equínica. E o que está por trás do simulador de processo? Então, nós temos, geralmente, a interface gráfica do usuário, chamada de GUI, GUI, pessoal da informática, onde a gente interage com o simulador. Essa tela aqui, onde a gente monta a simulação, configura os objetos da simulação, etc., é a GUI, Graphical User Interface. E por trás dela, de trás da cortina, de trás da GUI, estão todos os componentes do simulador, geralmente compostos por métodos termodinâmicos, banco de propriedades físicas, rotinas numéricas, de solução de equações, os módulos das operações unitárias, etc. Então, tudo isso é integrado por um programa chefe, mestre, que recebe informações do usuário via GUI e volta na forma de valores calculados e informações também para o usuário na GUI, na forma de gráfico, na forma de tabela, na forma numérica, etc. E aqui nós elencamos, então, algumas vantagens e desvantagens de um simulador com arquitetura sequencial modular, porque essa é a arquitetura do Coco, que é o simulador que nós iremos utilizar, né? Já falamos algumas delas, né? E aqui estão outras que estão elencadas, tanto em termos de vantagens, quanto em termos de desvantagens. Já um simulador orientado a equações, que não é o caso do Coco, é o caso, então, dos simuladores gratuitos, do Ascens, do Enzo, Open Modélica, ou dos comerciais, por exemplo, do GEPROMs. Então, num simulador orientado a equações, a gente vai ter esse tipo de informação que vai ter que ser fornecida para o simulador. Então, o simulador, ele é um ambiente de programação bem próximo do que a gente aprende lá na disciplina de programação, né? Ou talvez de MSP, que é uma simulação mais baseada nesse estilo aqui. E aqui a gente pode perceber, ó, que num simulador, então, orientado a equações, a gente tem grandezas que são bem diferentes daquelas que a gente tem lá em processamento de dados, né? Ou programação, ou utilizando, por exemplo, C, sei lá, outra linguagem qualquer. Por quê? Porque aqui a gente tem entidades ou coisas que são grandezas físicas, né? Por exemplo, lá em programação, a gente define as várias variáveis e geralmente informa apenas se elas são reais ou inteiras. Aqui não, aqui a gente informa a variável e qual que é a unidade dessa variável. Por exemplo, V, aqui eu estou definindo que é volume, que tem unidade de volume, A, que tem unidade de área, H, unidade de distância, e assim sucessivamente. isso permite com que ao entrar com uma equação matemática, essa equação tem que ser dimensionalmente homogênea, ou seja, as unidades aqui têm que baterem na composição dessa equação, consequentemente, a variável calculada aqui tem que ser também compatível em termos de unidade. Então, é um tipo de programação diferente nesse aspecto que, dentre outras coisas, eu defino as dimensões de cada variável, a unidade de cada variável, e também defino, por exemplo, uma function, uma função que é uma operação unitária, como por exemplo, nesse caso aqui, aqui a gente tem uma function, uma função que é, então, o tanque, que ele vai simular o tanque. Então, no tanque, eu tenho volume, eu tenho área, eu tenho distância, e a partir de grandezas, como por exemplo, de distância, que pode ser o raio ou o diâmetro, eu calculo, por exemplo, a área e o volume desse tanque. Então, já tudo pensado para uma simulação, para um processo físico. Os simuladores também podem ser divididos em simuladores no estado estacionário ou simuladores dinâmicos. O COCO é um simulador no estado estacionário. a maioria dos simuladores de processos químicos são simuladores no estado estacionário. Isso significa o quê? Que a gente vai simular uma planta sem a influência do tempo, ou seja, a gente vai calcular as condições quando atingido o estado estacionário. Então, se a gente tem, por exemplo, uma coluna de destilação, a gente não vai ter nenhuma informação num simulador no estado estacionário a respeito, por exemplo, da partida da coluna ou a mesma coisa da parada da coluna. Então, não tem nenhuma informação nem de startup da coluna, nem de shutdown da coluna. Por quê? Porque no simulador e no estado estacionário a gente vai obter os resultados somente após ser atingido o estado estacionário. Ao contrário de um simulador dinâmico que a gente pode obter informações ao longo do tempo, mas que, mais uma vez, não é o caso, então, do coco. E finalizando, então, aqui a gente tem, se a gente consultar a Wikipedia em inglês, a gente tem uma lista de todos os simuladores disponíveis aí. É muito interessante essa lista porque ele mostra também se o simulador é livre ou é gratuito ou é comercial, em qual plataforma que ele roda, etc. Então, é uma lista bastante interessante. E uma coisa muito importante quando a gente fala em simulação são essas três coisas aqui. Primeiro, não confie implicitamente nos resultados de qualquer ferramenta de simulação. Por quê? Porque os simuladores são feitos para fornecer resultados e nem sempre os melhores. Então, a gente sempre tem que analisar os resultados com uma certa pulga atrás da orelha porque esses resultados dependem de um monte de coisas. Depende da confiabilidade dos modelos que foram implementados no simulador, depende da qualidade do banco de dados que ele está utilizando, depende da configuração que o usuário fez, etc. E isso faz com que os resultados calculados são tão bons quanto as informações que foram fornecidas ao simulador. Ou seja, se o usuário configurou erroneamente a simulação, os resultados dependem dessa configuração, ou seja, das entradas que foram feitas no simulador. As entradas, não só as entradas físicas, mas tudo aquilo que o usuário forneceu de informação para o simulador. e sempre perguntar ou convencer a si mesmo se os resultados obtidos fazem sentido físico ou não. Ou seja, um simulador não anula o raciocínio crítico do usuário, mas ele apenas aprimora e permite realizar cálculos mais rápidos. Mas o bom senso sempre deve prevalecer na análise de qualquer resultado usando um simulador. para o simulador. Para o simulador, não se apresenta o simulador. Obrigado.